Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila. Este é mais um vídeo do meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização dos filhotes que estão no viveiro. Para quem acompanha meus vídeos, são dois filhotes que nasceram aqui no viveiro. Beleza? E eu vou estar fazendo essa atualização para vocês verem como ficou a questão da mutação e das cores dos periquitos. Beleza? Mas antes, não se esqueça, já no início já deixa o like para não esquecer. Aí de acordo com o vídeo que você assistiu, faça um comentário, uma pergunta. Lembrando que está disponível o botão Seja Membro. A partir de R$2,99 você pode se tornar um membro do canal. Beleza? E vocês valem mais do que ouro para Deus e para o canal. Então vem comigo! Então pessoal, vou aqui agora tirar o ninho. Vou pegar aqui o ninho, beleza? A gente vai estar tirando aqui esse ninho. Aqui nós temos dois filhotes lindos e maravilhosos. A gente vai estar fazendo essa atualização para vocês. A gente vai estar abrindo aqui para vocês agora. A gente vai estar mostrando como que ficou os nossos filhotes. Olha aí que maravilha! Lindos, né pessoal? Olha aí! Esse aqui é um AD. Deixa eu ver aqui. Um AD Celeste. Um Celestezinho. E é uma fêmea, pessoal. Sabe como que a gente conhece a fêmea? Ela tem ali no buraquinho do orifício da carúncula. Vou falar aqui o nariz para simplificar. É meio esbranquiçado. Deixa eu focar. Não sei se o nosso celular vai sair. É uma feminha. Uma ADzinha. Está beliscando que está danado. Daqui uns três, quatro dias aí, eu já vou estar separando do viveiro e colocando lá na voadora. Junto com os outros filhotes da outra ninhada. Não, aí desce aí. Não quer descer da minha mão, não. Desce aí, filha. Vai. Desce aí, filha. Agora nós vamos mostrar o outro. Esse aqui é um Canela. Canela. Não sei se é violeta, cobalto. Vamos esperar crescer mais as pernas direitinho. Porque na filmagem engana a beça, pessoal. Eu acho que é um violeta. É cobalto e violeta. Tem duas cores aqui. Calma aí. Opa, menininha. Calma aí, menininha. Não, deixa eu ver se é fêmea ou macho. Deixa eu posicionar aqui. É outra feminha. Outra feminha. Aí tem a mistura de cobalto no rabo e violeta. Será um cobalto, fator violeta. Um violeta. Vamos lá. Deixa crescer mais. Então, essa aí é a nossa atualização. Vou mostrar o espaço para vocês. Vou colocar lá no viveiro de novo. Beleza? Coloquei os ninhos aqui dentro. O ninho aqui dentro. Melhor dizendo. E os pais são esses aqui, ó. Coisa linda e maravilhosa. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Você que acompanha meus vídeos. Às vezes vê pelo PC, pela televisão. E assiste os vídeos. Nem inscrito, mas está sempre assistindo. Não custa nada vocês se inscreverem. O like também é muito importante. O seu comentário. Beleza, pessoal? Deixei aqui para eles, ó. Umas plantinhas vivas aí. No vasinho que eles roem. Vamos fazer a limpeza do viveiro aqui ainda hoje. Tem geló. A disposição deles aí, ó. Valeu. Abraço.